A humildade não é uma fórmula mágica, assim como a cura dos escrúpulos, a formação da nossa consciência, não é uma fórmula mágica. É um processo que a gente precisa aprender, especialmente sermos acompanhados. Mas a humildade é algo que você vai cultivando aos poucos. E a melhor dica que eu posso dar para você é pare de olhar para você mesmo, pare de ficar se autoanalisando. E vou dizer outra coisa mais dura aqui para você. Muitos dos problemas de consciência vêm porque nós vencemos talvez muitos pecados, mas não conseguimos crescer na humildade. Então, muitas vezes, talvez você vá perceber que na maioria das vezes, a pessoa que tem escrúpulos, na verdade, é um baita de um orgulhoso. Então, para você cultivar a humildade, a primeira coisa, esqueça de você. Pare de ficar se olhando no espelho. No espelho que eu falo não é o espelho do banheiro, é o espelho da alma. Será que eu sou bom? Será que eu sou justo? Será que eu sou aquilo? Não é nada, você não presta não. Pare de ficar querendo ver o quanto você é bom. Então, esquece. Esquece de você. Pare de ficar se analisando. Pare de ficar se analisando. Procure olhar para o outro com um olhar de misericórdia. E quando lhe vier a tentação de se achar bom ou de se achar melhor do que o outro, lembre dos seus pecados. É muito bom lembrar dos pecados. A lembrança dos pecados, se você tem a consciência curada, a lembrança dos pecados é uma beleza. Eu dou graças a Deus não ter esquecido os meus pecados, porque eles vão me preservar do inferno. Eu lembro bem direitinho dos meus pecados, graças a Deus, porque eles vão me livrar do inferno. Como assim, Padre? Os pecados que eu já confessei, já foram perdoados. Mas lembrar deles impede de eu me achar. Então, mas voltando aqui à questão da humildade, olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Às vezes a gente olha para o outro com um olhar de julgamento, de condenação. E a gente se esquece que nós somos pecadores, né? A gente se esquece do que a gente já fez. E a gente se esquece do Pai Nosso. Jesus diz no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido.